Olá, o professor Olivoto aqui. Nessa edificação de hoje é um pouco diferente e eu vou mostrar para você que você pode criar trechos de código muito fácil dentro do software R, por exemplo, para facilitar o carregamento do pacote. E ai o macete é o seguinte, você vai vir aqui, o Pro, Registro, depois de um Lamp Set, que são trechos. Se você observar, tem vários aqui. Eu vou adicionar aqui no final o forroador. vou chamar aqui luat vou dar um enter, tap, e aqui eu vou digitar um comando, por exemplo, library, tiedverse geralmente os pacotes que eu mais utilizo, são entre os aqui, library, botão, fazer exercício destrutivo, fazer algum comando, library, field, para introdução de dados, e um comando aqui que é setwd here, do pacote no entanto, que ensina o diretório do trabalho o local, então, fazendo isso, a próxima vez que eu vim aqui criar um web script, eu vou dar um comando, um wide, para que a gente, wide para o quadro, e todos aqueles comandos eles já são insinuos, os pacotes estão muito, reduz para tanto tempo, não precisa ficar digitando todas as vezes, que a dica tenha seguro, um abração, tchau tchau